Gente, vou mostrar pra vocês o que que já tem aqui pra fazer comida japonesa. Ó, o arroz já tem aqui. Gente, esse arroz ele rende muito. Já tem tempo que a gente comprou e ainda tem aqui, ó. Acho que menos de meio quilo, né? Menos de meio quilo, mais ou menos. E tem as algas, tá? Que é aquela folhinha preta. Não tem muita, mas tem algumas aqui, ó. Oi, Ney, tudo bem? E estamos entrando aqui, ó. No mercado de peixe de Niterói. Vocês conhecem, gente. É bem tradicional aqui embaixo. Todos os peixes que tem aqui em cima tem restaurante. E tem um pastel maravilhoso. Maravilhoso. Porém, gente, já tá quase fechando, tá? Porque aqui é tudo aberto. Porém, já tem alguns fechados, né? Aí tem muitas opções. É o quê? É. Ah, esse aí é ou não? Achei que é, né não? É não, né? Aí, gente. Vamos procurando aqui, tá? A gente encontra aí o salmão. Aqui tem, ó, Jéssica, ó. Oi, boa tarde. O salmão. Já faz na hora. O salmão de sete pontos. Ó, gente. Conseguimos encontrar aqui o salmão, tá? Mas não vai ser esse daqui pra gente levar mais. Aí o valor do salmão tá saindo quanto, Jéssica? Meia oito. Meia oito, né? Aí, gente. Esse daí é o salmão, ó. Que nós vamos cortar. Não vou levar. Quem dera comer isso tudo, tá? A gente vai comprar nessa daqui, ó. Muito simpático. Vem aqui, ó. Peixaria Júnior Beleza, tá bom? Aqui no Mercado do Peixe de Niterói, ó. Oi, Jéssica. Ah, é. Boxe cento e vinte, ó. Aí tá meia oito aí o quilo. Aí ele vai fazer dois filé pra gente aí, tá? Aí ele tá limpando já, ó. Acheando no esquema. E é isso. Gente, esse vlog vai ser todo misturado, né? Comprinhas pro Natal, Ano Novo e mês-versário do Levi, né? Aí como tá eu e Jéssica aqui, né? Como vocês já viram, Jéssica tá por aqui também. E hoje o nosso mascote é só o Levi, ó. Aí, gente, o que a gente vai fazer? Vou mostrar pra vocês aqui os brincos lindos que a gente acabou de encontrar. Baratinho, hein? Melhor coisa do mundo, hein? Gente, é um modelo... Deixa eu ver. É um modelo mais lindo do que o outro. Olha isso aqui, gente. Deixa eu focar pra vocês verem. Olha isso. Sabe quanto? Sete reais, gente. Sério, sete reais. Muito bonito. Tem vários modelos aqui. Tem mais também, ó. Aí tem tanto o prato quanto o dourado, né? Que aí você escolhe se você vai usar prata ou dourado no Ano Novo. Eu achei muito lindo, gente. Tô apaixonada. Por um monte, ó. Quando você pegou esse, né? Pro Ano Novo, eu tô pensando. Esse daqui, olha. Aí tem esse daqui também. Olha que lindo. Aí esse daqui é doze. Esse daqui também é doze. Olha que coisa linda. Aí comprei esse daqui de set. Quero depois mostrar pra vocês. Aí gostei desse daqui do branco. Achei muito bonito. Pro Ano Novo, entendeu? Pro Natal e um pro Ano Novo já. Tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.